Vila Milita, as quadrilhas do Clube Ciancores da Força Aérea do Chile, começa a sua apresentação, com uma passagem da Formação Concord, a nombra que, com a nossa aeronave de New York, é completamente nova, passa uma curva atleta de 360 graus. A formação, com o Proviatório, vai! É, cara, tá muito bom! A frente de nós, o avião chega a 35 graus, para a frente de nós, o avião chega a 35 graus, Seu trabalho é o avião, vai! É, cara, tá muito bom! E a suprência, o avião, das pedras, pelas quentes, é agora que você, vai! Vamos aplaudir finiramente, o piloto no Rio, número 5! Vila! O sapos, o rito jovem da cidade, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A COMPRICIO A CIDADE NO BRASIL A MENSAGEME A CIDADE NO BRASIL A PASAGNA a informação do espelho esta passagem com os aviões número 1 e número 2 voando em dorso enquanto o avião número 3 e número 4 voam em posição normal enfrentando-se um e outro a face do espelho verdadeiro pouco espaço de separação dos aviões e agora abandona pela lista direita pela direita podemos apreciar o avião isolado entra para realizar um turkey roll o avião gira verticalmente até atingir a velocidade zero que é difícil de continuar subendo e porque a sua visita e lucha como na frente de nós ele faz um peito por preocupar ao reverso o âmbito do espelho e o interno inerciado a solo o avião faz um peito finalmente a frente de nós e vai separar e vai separar a frente de nós e vai separar o avião e vai separar com o avião em Dineshau e Assouro. O segundo ano aborda a Natura de Segurança, permanecendo a 90 graus de nariz para cima, e fazer com ação. As ferramentas de acrobacia alcanes, orgulhosamente, representam o nosso país, e nossa força aérea, em muitas cidades do mundo, querendo demonstrar o espírito do populismo, que existe na alma de cada um de seus membros, ligando a escapar no céu, a fumaça brinca, o problema de cinco contas, e já o tiramos da nossa única política. Embajadores de nosso estado no mundo, presentes e fulgurrados, e se presentarão para todos vocês, aqui em Pérez Lunga, o domingo aéreo, e é por isso, que estes dois tribunas de selva, na manhã, um apunto especial. Sim, amigos, o coração, o coração se destapou no céu, esperamos que seja agotado, o seus olhos, o seu próprio coração, e se na coxina, comigo, e se na coxina, esperamos que esta estrela, reflita, um sentimento profundo, que goza, o nosso pecado país, o meu Deus abandu, que o seu coração, 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 e que sejam muitos anos mais. Finalmente, queremos despedir a nosso piloto, o número 5, o capitán Silva, Saulón, que hoje em dia, aqui em Brasil, para vocês, realiza a sua última apresentação, como Alcón de la Técnica do Cielo, assim que, eu quero um grande aplauso, para Isabel Brasileira, e todos os amamos, o melhor do que vem com a Saulón, assim que, para Saulón, para Saulón, Alcón, é o número 1, 1 a 1 agora, para o Brasil, o capitán Silva, último voo aqui frente, o Tênis, é o Brasil. Continua a olhar o seu frente, onde os 5 aviões, estão se preparando, para fazer, uma passagem final, em que o 1 out round, com uma formação feita, separou, um looping, entrando, com o de Péxar Ray. que você tenha seus campos, as fotográficas, vamos nos pedir a seus lugares, Instagram, Facebook, redes sociais, prontos, para que você, leve o momento, mais espectacular neste break, venda todo a José, por última vez, a sua família, em alta capacidade, e alcanç! e auxilios procom a Gó Dank! Mis amigos de Brasil, António one dice, 1 a 1 agora! 2 a 1 agora! R$ 2 a 1 agora! E aí Obrigado.